Música E a plenária terça, deputado bancada CNRT, Natalino dos Santos, o governo atuarei fale lei investimento para o cidadão estrangeiro ou delimita a atividade econômica atuanei belefobia para o Timor-Oansira. O Rio de Janeiro é competição, bote, tebez. Lio, liu. E a reka está aqui, fatim, fatim, né? E tem a maluco, cira. E tem aliado, cina, cira, começa a tamatô na aldeia. E cira, né, preocupação, né? Bote, tebez. Tamba que os dedos, mas tamatô na tua, e a fatim, fatim. Lá, os que os dedos, mas, cira, mos, começa a fangona, sasang, neve, produtos, neve, que é Timor-Oansbele. Lio, anessa modo, ai, fuan, cira, mos, começa a fangona. Então, preocupação, bote, né? E tem a povo, cira, e a área remota, cira, e a postos, e a sucos. Cira, preocupa, tebez. Cira, se aí, né, maquita, lá, coi, haré, lá, coitado a atenção, daqui para 10 a 15 anos, Timor-Oansbele, se sai, dunipenantum. Tamba, né, rai, suparitato, haré, filha, fali, lei, investimento, né, pra tu, bela e regula. O, ensai, tem a maluco, cira, né, bem, mais, atual investimento, né? O categoria ceda. Iatina, Rihunrua Sanoro Senhito, presidente da república, Ia altura, né, ba, Francisco Guterres, Luolo, promulga a lei, rusi, parlamento nacional, onde promove investimento no setor privado.